Deixa eu te passar aqui o rosto. Bem, pessoal, então, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouco sobre o método Prometer 2. E o Miguel, que vai apresentar, ele fez uma pesquisa muito interessante lá no Instituto Militar de Engenharia, foi meu aluno orientando lá. E, com certeza, hoje, no Brasil, o Miguel é um dos maiores especialistas do método Prometer, fez o mestrado dele. Deu aula para a gente lá, quando eu fiz também a disciplina isolada lá no IME também. Manda demais, Miguel. Fez o mestrado dele no método Prometer e, provavelmente, tudo indica, fará o doutorado também utilizando o método Prometer. Então, por isso que ele foi convidado para a gente já abrir a segunda semana da pesquisa operacional, para a gente já abrir com o pé na porta, já abrir com chave de ouro, já com o assunto... Ele já chegou de voadora, porque ele já saiu inovando, já criou um novo método do Prometer, uma das variações. Criou um novo método Prometer, são 20 e tantos, acho que foi 22, não é, Miguel? Você criou... 23. Não é 24. Pois é, do Miguel é 24. Então, ele criou mais um método dentro da família Prometer e, além do método, ele criou uma ferramenta também online que calcula os resultados do método. Então, hoje eu conversei com ele para ele falar só sobre o Prometer 2, porque não daria tempo de nós estudarmos todos os Prometeis. Tem um, dois e três. Como eu disse, tem 23, com o novo dele, 24. Então, assim, o basicão que a pessoa tem que ter é um, dois e três e o que o Miguel criou. Só que não daria tempo de a gente ver isso numa live. Então, oportunamente, se houver interesse, se houver demanda, a gente cria uma turma, cria uma turma só para ensinar os outros Prometer. Hoje ele vai falar no dois, que é o mais utilizado. Mas, se for o caso, a gente cria uma turma para falar do Prometer 1, para falar do Prometer 3 e para falar do Prometer Sapevo, que é o software que o Miguel criou lá no INE. Então, hoje nós estamos abrindo a nossa segunda semana da pesquisa operacional e eu vou rapidamente passar aqui algumas informações de interesse, né? Algumas informações de caráter geral. bem, então, 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 está aí, né? Estamos oficialmente abrindo a segunda semana da pesquisa operacional. Teremos atividade aí durante toda a semana, hoje com o Miguel. amanhã vai ser o Vitor Rosenberg, que vai falar das aplicações da PO na área de saúde. Em seguida, vai falar o professor Eder Cacetari, lá do Instituto Politécnico da USP, vai falar sobre pesquisa operacional e inteligência artificial. Caramba, essa aí ficou top, hein? Aquele que teve da outra vez foi top, mas essa aqui, rapaz... Agora chegou, é, né? Chegou, tenso. Aí, na quinta-feira, o Alexandre vai falar nos métodos ordinais como é que ele desenvolveu uma plataforma em Python para fazer os cálculos dos métodos ordinais, né? Tem que pedir para ele mostrar a Cleusa aí, pô. A Cleusa é tipo alexa. É muito engraçado. E aí, fechando, vai ser o professor Thiago e eu, que aí eu vou falar sobre a modelagem, matemática, nos problemas de programação linear. Já vou fazer um avant-premier sobre o que nós veremos no quarto curso da Casa da Pesquisa Operacional, que vai começar na semana que vem, na terça-feira que vem. do nosso curso, tá? Boa. Então, um detalhe importante, eu vou mandar esse link que está aqui abaixo do banner aí da semana, da PO. Eu vou mandar esse link aqui no chat e quem quiser receber um certificado de participação na segunda semana da PO, é só se inscrever aí, preencher lá com seu nome e e-mail, que aí, ao final da semana da Pesquisa Operacional, vocês receberão um certificado de participação, assim como nós fizemos na primeira semana, tá? Vou mandar esse link aqui no chat. Então, nós temos também o nosso site, site da Casa da Pesquisa Operacional, e esse site, ele é o nosso ponto de encontro, ele serve de todas as informações relevantes sobre a casa estão lá, né? Então, qual é o curso que vai acontecer, o próximo curso, cargo horário, ementa, né? As lives que já aconteceram, então, aqui no menu lives, você entra lá, as que já aconteceram, já tem o link do YouTube para você para você colocar, copiar e colar lá no seu browser, e aí já carrega o vídeo, né? E tem também a agenda das que vão acontecer já com o link do Zoom, para você só copiar e colar lá e já entrar no Zoom direto, né? Então, as que já aconteceram estão com o YouTube e as que vão acontecer tem o link do Zoom, está tudo lá no site. Tem também a programação da semana da PO, então, as semanas que já passaram e a semana que está ocorrendo. Então, tudo que vocês precisam saber está lá, o nosso ponto de encontro é o site da Casa da Pesquisa Operacional. E se vocês quiserem alguma informação, sentirem a necessidade de alguma informação e não conseguirem encontrar lá, me passo o bizu, professor, seria interessante se lá tivesse não sei o quê, se lá tivesse tal informação, que aí a gente coloca, né? o site foi feito para vocês mesmo, se não estiver atendendo, vocês precisam me falar por que não está atendendo, né? Eu coloquei assim o grosso que eu achei que seria de interesse da maioria, mas sempre foge um detalhe ou outro que a gente não percebe. Então, eu preciso da ajuda de vocês, a casa é nossa, né? E aí, a partir dessa ideia, né? Que, como o Tiago sempre fala, na verdade, a casa da pesquisa operacional não é um curso, né? A gente não oferece um curso, na verdade, é um ecossistema de aprendizado, né? Então, nós temos cursos, fazemos as nossas lives semanais, é, 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 a gente está sempre lá no grupo, está tirando a dúvida do pessoal, tem, tem as aulas gravadas lá na plataforma, já tem mais de 30 horas de conteúdo dos cursos anteriores que a gente fez, tanto de grafo, é, tomada de decisão sobre certeza e risco, a gente fez agora o de topsis também, né? Então, está, está um conteúdo bem interessante e quem, quem entra na casa tem acesso tanto presente, passado e futuro, né? Então, tem acesso a tudo, né? Não só o que ocorreu, como, como que vai ocorrer também, então, é, é realmente um projeto bem bacana, né? O pessoal tem gostado bastante desse formato. Temos um network bem, bem bacana, no nosso grupo lá do Telegram, do WhatsApp. Exatamente, a gente, a gente dá a possibilidade de vocês participarem em eventos que vocês não participariam, por conta de não conhecer pessoas que possam, possam te dar um incentivo, por exemplo, às vezes, se é estudante e não tem um incentivo ali para poder participar de um evento, a gente sempre tenta fazer com que tenham esses incentivos, né? A gente tem algumas parcerias, aí a gente está fechando parceria com a Estones, está fechando parceria com a DOC, entre outras empresas aí que a gente vai também tentar trazer para poder oferecer sempre o benefício aí para vocês. a gente tem o professor Luiz Paulo Fávio lá da Monte Vero, o professor coordenador lá da MB Data Science e analista da USP, que eu e o professor Marco Santos somos professores, né? E tem também o professor Baldini aí, que o professor está mostrando, ele vai mostrar outras parcerias aí que a gente tem, né? Então, a gente está sempre tentando fazer esse fomento, né? Então, aí no nosso grupo a gente divulga, aparecem vagas exclusivas de emprego, de estágio. Eu botei uma lá agora, na lista de RH da Trading Technology, ela mandou vaga de cientista de dados, RPA, um monte de vaga lá, eu botei tudo lá no grupo já, os alunos já estão com acesso, é só se candidatar. Então, o que a gente pensa, o que a gente bolou, é realmente ser um ecossistema, não é ser um curso, que dá um curso e acabou, é ser um ecossistema onde realmente você possa se tornar um pesquisador da área de data science, de pesquisa operacional, e que possa ficar sempre se beneficiando dali do que está rolando dentro daquele nosso ecossistema. A ideia é essa, né? O conceito da Casa da Pesquisa Operacional é esse. Então, temos aí, estabelecemos algumas parcerias, e é um processo contínuo, nós estamos sempre prospectando novos parceiros. Então, já fizemos aí com o professor Baldini, que com certeza é o maior especialista do Excel do Brasil, com certeza. Eu não conheço ninguém que saiba mais Excel do que o Baldini, eu não conheço. Ele faz coisas realmente impressionantes com o Excel. Ele faz chover no Excel mesmo. É impressionante. eu nunca vi nada parecido. Então, quem faz parte, quem for da comunidade, da Casa da Pesquisa Operacional, tem descontos exclusivos de 15% lá no Instituto X, do professor Baldini. E também tem 30% de desconto nos livros na área de exatas do Grupo GEM. Então, está aí o livro de análise de dados do professor Pávero, que é um dos nossos parceiros, 30% de desconto, já é quase R$90 em cima desse livro. Está quase R$300, R$300, sai por R$210, então, é um bom desconto. E estabelecemos uma parceria também lá com a Monte Montevero, coordenada lá pelo professor Pávero e os demais professores, de 30% de desconto também. Então, quem for da Casa da Pesquisa Operacional, tem 30% de desconto nos cursos da Montevero. E aí, por exemplo, tem cursos lá que custam R$2.000, R$2.000. Quer dizer, 30% de desconto é R$600, as pratas, R$600 de desconto. Então, nós estamos conseguindo aí uns parceiros bem legais. Nós temos também o nosso canal do YouTube, o Tiago já comentou. todas as lives que nós fazemos aqui, como a de hoje, por exemplo, eu carrego lá no YouTube, no final da live, eu coloco lá o disponibilismo. Então, vocês podem entrar a qualquer momento, assistir, é aberta para todo mundo. O único material que é exclusivo, que não é aberto ao público geral, é o material dos cursos. Mas as lives que a gente realiza semanalmente, da Semana da PO, fica tudo lá no nosso canal do YouTube. Vou mandar o link também. Acontece semanalmente, inclusive. Semanalmente, no mínimo uma. Exatamente. Independente de estar em Semana de CPO ou não, a gente está toda terça-feira, ou quarta, não lembro agora, o mestre mudou, porque a gente está fazendo os cursos na terça. Pelo menos uma vez na semana sempre tem curso. sempre tem algum palestrante que já está consolidado no mercado para trazer um conteúdo de qualidade para a gente. Essa foi a nossa segunda turma, que demos teoria dos gráficos. O conteúdo está lá, na plataforma. Foi uma turma muito bacana. O retorno que nós estamos tendo, dos participantes, tem sido muito bacana. pessoal muito animado, muito... Eu acho que é isso, a ideia é a casa ser uma grande família. É o que eu sempre falo, ninguém sabe, a ideia não é eu dar aula, o Tiago dar aula, não é isso, o Miguel dar aula. A ideia é um grupo de amigos se reunir e bater papo sobre um tema de interesse. e aí aquele que tem um pouquinho mais de experiência ajuda o irmão, ajuda o colega que ainda está começando. A ideia é essa. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, o Miguel não sabe tudo, o Claudinei não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Só que se cada um compartilhar um pouquinho que sabe, todo mundo aprende junto. Essa é a ideia. Perfeito. Depoimento aí do professor Deuclides, também muito gentil, está aí conosco agora. também fez uma live aí sensacional. Foi incrível. Deixou de didática aí, muito legal. Pois é, então a ideia é justamente, ele, por exemplo, aplicou programação linear num portfólio de projeto de marketing. Ora, quem tem mais experiência de falar de marketing do que o Deuclides? Dá aula na SPM, quer dizer, certamente ele sabe muito mais do que todos nós. então a ideia... E não foi R$10,00 não de economia, não. São projetos de milhões, de milhões de investimentos. Exatamente. Então, a ideia é exatamente essa. E aí temos ali o nosso canal no Instagram também, onde nós divulgamos as lives, às vezes eu marco a live lá. eu vou passar para vocês também o link do nosso grupo no WhatsApp, no Telegram, que por ali nós trafegamos também as vagas, as vagas de emprego que aparecem, as lives que vão acontecer, e aí vocês podem tirar dúvidas lá no nosso grupo. Quem quiser, eu vou mandar o link, é só acessar e fazer parte do grupo. E hoje estamos oficialmente abrindo aí a quarta turma da Casa da Pesquisa Operacional, que nós vamos falar especificamente sobre modelagem matemática com os problemas de programação linear, que são os problemas clássicos de otimização. Eu vou fazer toda a parte de modelagem matemática, passo a passo, como é que monta as equações, como é que faz os cálculos, vou mostrar tudo bem passo a passo para ninguém ficar para trás, e aí depois que eu explicar toda a parte de modelagem, aí o Tiago vai mostrar como é que a gente vai resolver isso utilizando o R. Então, hoje... E detalhe que não são problemas fictícios, a gente tem aqui problemas reais, tem artigos que o professor Marco Santos aprovou com vários alunos dele, então, a gente não está falando aqui de brincadeira, a gente está falando aqui de problemas reais que resolvem problemas da tua vida ali, da tua empresa, então, não é fictício, não é algo... É claro que para ensinar, a gente vai botar exemplo didático, obviamente, porque não faz o menor sentido você aumentar a complexidade se você ainda está introduzindo ali um conteúdo, né? Seria antididático, né? você colocar algo que é muito mais complexo, o nível de complexidade tem que ir aumentando, né? E aí, quando a gente chega nos problemas reais, aí sim, aí a gente resolve... Eu orientei um trabalho recentemente de um aluno que trabalhava na... Acho que trabalha ainda na Dover Hall, naquela fábrica de saco de lixo, né? Para fazer a otimização do mix de produção da Dover Hall. E aí eram 26 produtos, né? E aí ele queria ver quanto é que tinha que produzir de cada um para trazer o retorno máximo, né? E aí nós utilizamos programação matemática, programação linear, e aí rodamos o método Simplex, e aí nós chegamos à solução ótima depois de 1 milhão e 400 mil interações do método Simplex. Então, para vocês terem... Caramba! Então, é isso que a gente vai ver nesse próximo curso. Foi um problema real aplicado na empresa que ele trabalha, né? E é o que eu falei. O grande lance hoje em dia, né? De data science, análise de dados, é que hoje nós temos capacidade computacional para isso, para pegar um problema e rodar o método Simplex 1 milhão e 400 mil vezes. Antes nós não tínhamos. Vai fazer isso antes. Então, é o que eu estou falando. nada disso que está aí é uma novidade, né? Às vezes o pessoal fala data science, ah, lá, 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 né? Analíticos. Eu fui ver uma aula de analíticos, era coeficiente de Pearson, para calcular o coeficiente de Pearson. Pô, mas espera aí. Coeficiente de Pearson, sei lá, deve ter mais de 100 anos. que você, né? O que é que tem de analíticos no coeficiente de Pearson? O que é que tem, né? Então, assim, a gente tem que buscar o fundamento das coisas e esses fundamentos já existem há muito tempo, né? Às vezes as pessoas ficam muito presas à modinha, né? E aí, só para contextualizar o que o Miguel, na verdade, já fez aí até um preâmbulo aí com o Claudinei, a ideia é a seguinte, a pesquisa operacional, ela utiliza modelos matemáticos para apoiar a tomada de decisão das organizações. Então, o escopo dela é muito amplo, né? Muito, muito grande. Ah, se eu vou usar matemática para apoiar a decisão, então, ela se subdivide em várias áreas. Eu só coloquei algumas aqui, não coloquei todas, tem muito mais. Então, nós temos aí o apoio multicritério à decisão, que é onde está inserido o método que o Miguel vai mostrar, o método Prometeiro. É um dos métodos de apoio multicritério à decisão. Mês passado, nós vimos o método Top Seeds, foi um dos métodos de apoio à decisão, de apoio multicritério à decisão. Hoje, o Miguel vai mostrar o Prometeiro. Mas tem vários outros, né? Eu estou planejando oferecer, junto com o Tiago, um curso sobre o método analítico e hierárquico próximo. E aí nós temos a teoria dos grafos, que nós já fizemos um curso aqui também. Eu estou até bolando um novo curso de teoria dos grafos, que eu acho que vai bombar. Simulação a eventos discretos. Teoria dos grafos é muito legal. Eu fiquei doido. Eu só faço live de... Agora o pessoal acha que eu fui para grafo agora, porque eu só faço live de grafo agora. O povo me chama para fazer... Vamos fazer uma live. Vamos fazer grafo no R. Vamos lá. É uma terapia. É quase uma terapia. Não, mas é muito maneiro, cara. Pior que eu comprei um livrozinho, esse aqui, e aí ele começa a falar um pouco também da parte de modelos. Eu peguei um da Springer também, que fala de modelos com grafo no R. Eu falei, cara, muito doido. É muito legal, cara. Porque imagina, grafo você tem o quê? Ele pode ter as relações entre as arestas e aí pode ter ou não. E aí o que se lembra em estatística? Bernoulli, né? Bernoulli, se você tem N vezes aquilo ali independente, é o quê? Binomial. Então você pode aplicar vários modelos de estatística. Vários, vários modelos. Muito maneiro. É muito legal. Então, simulação em eventos discretos, teoria dos jogos, a própria estatística está debaixo do guarda-chuva da P.O. Programação matemática, que é o curso que nós vamos começar a ver na semana que vem, que eu vou mostrar para vocês e vamos utilizar o R. Temos aí análise envoltória de dados e muitas outras áreas dentro de baixo desse guarda-chuva da P.O. Eu só coloquei alguns exemplos. E aí, como eu disse, como os modelos são relativamente sofisticados e nós temos uma massa de dados geralmente grande, então aí em algum momento nós precisamos do processamento computacional para dar conta desses modelos. Eu posso utilizar o R ou Python ou seja lá o que for. Julho, enfim. O que resolveu o problema lá. Exatamente. Então, a ideia é essa. Só para vocês entenderem, hoje nós vamos conversar sobre uma dessas áreas que é o apoio multicritério à decisão. Dentro do apoio multicritério à decisão, o método Prometê que o Miguel está profundamente mergulhado nesse assunto. Então, era isso que eu tinha para falar. Só algumas informações de caráter geral. Então, agora eu vou passar a palavra para o Miguel. Mais uma vez, agradecer a disponibilidade do Miguel. Está sempre aí com a gente. Sempre um prazer. Muito legal. Agradecer também os presentes pelo interesse. Sem vocês, a casa não existe. A casa da pesquisa operacional existe para compartilhar esse conteúdo com todos vocês. Vocês é que são a razão de ser da gente. E é uma casa mesmo. Se alguém, em algum momento, o professor Deuclides falou, poxa, isso aí eu sei fazer, isso aí eu acho legal, posso fazer uma live? Posso? Vamos embora, vamos fazer. Então, se em algum momento vocês observarem algum assunto que vocês conhecem um pouquinho, teve uma ideia bacana e quiser fazer, a gente marca e vocês falam também. Tem espaço para todo mundo. A ideia é essa mesmo, é a gente aprender todo mundo junto. Cadê o comandante Rademacher? Estava aí o Ernesto. O Ernesto está aí, fez uma live semana passada. O professor Rademacher está aí? Está ali o Ernesto. Eu sempre olho o Ernesto, mas é Rademacher, mestre, bota Rademacher aí. Ele está lá no Ministério da Defesa, lá em Brasília, semana passada, fez uma live sensacional sobre pesquisa operacional e governança em instituições públicas e privadas. Ele está sem câmera, no microfone, ele está no Big Brother, está participando do Big Brother. Então, essa live que o professor Ernesto fez, já está lá no YouTube, já está disponível. Então, assim, é a casa de todo mundo. Ah, eu quero fazer uma live, quero, vamos bater um papo, vamos embora. Eu marco e a gente conversa. Está bom? Então, vamos lá, vamos lá, Miguel. A hora que estiver pronto. Boa. E sempre tentando aí fazer com que o Miguel também me ensine aí a mexer no PowerPoint, fazer esses slides aí de Steven Spielberg. A gente tem que marcar um bate-papo para isso aí. Só que isso aqui é melhor. Só que tem que ter paciência. É porque isso aqui não é nem questão de se aprender, é questão de paciência. É paciência mesmo. Está tudo vendo a minha tela? Todo mundo me ouvindo direitinho aí? Todo mundo. Muito bom. Então, primeiramente, boa noite. Já quero agradecer a oportunidade de convite, professor Marcos do Thiago. Eu sou o Miguel. Eu sou o Angelés Moreira e hoje vou estar falando um pouquinho sobre o método Prometer 2. O que é esse método? O que a gente vai falar? Que área que ele abrange aí? Deixa eu usar. Cadê? Só se... Então, eu sou atualmente sou pesquisador em modelagem matemática e computação lá no Cade Nave, sempre o Tribunal de Sistema Navarro de Itamarinha. Sou o Trabalho de Engenharia de Produção e recentemente me tornei mestre em Sistema de Computação pelo INE, Instituto Militar de Engenharia. Exatamente tem uma semana que eu fiz minha defesa. Também sou pesquisador pelo LEB, Laboratório de Estudo Governança e Gestão e Otimização. Então, antes da gente entrar falando de Prometer, o que serve, o que ele trabalha, como calcula, a gente tem que trabalhar na potencialização, né, do assunto. Então, tomar decisão, o que é decidir? Tomar decisão é quando você tem um conjunto de ações alternativas que você tem que seguir, só que você tem N caminhos. e até quando você tem um caminho só, a gente decide se a gente vai tomar ou não. Então, é nessa área que a gente vai trabalhar, análise, tomar decisão. Só que é o seguinte, quando a gente está, você tem que tomar decisões mais simples, né, no dia a dia, o filme que eu vou ver, uma comida que eu vou comer, é ok. Mas, à medida que você tem números de variáveis, né, fatores que podem ser influenciados, ou que vão influenciar minha programagem, eu aumento o quê? no nível de complexidade. E aí, eu já começo a necessidade de trabalhar com modelos matemáticos, né, modelos axiomáticos, que auxiliam nessa, nesse apoio decisório. Por exemplo, eu vou comprar um carro, considerando que você tem uma família, o que que o carro, determinado tipo de carro, vai influenciar na sua família? O que que pode a sua família influenciar, de preferência, nas preferências, né, na compra desse carro? Você vai comprar um conversível com dois lugares, sendo que você tem uma família composta por cinco pessoas? Então, à medida que os problemas vão, o número de variáveis e fatores vão aumentando, a complexidade vai aumentando. E aí, a necessidade de apoio em matemática. E, como a gente já sabe, a área que trabalha, a área científica que trabalha com modelos de apoio automático sem a requisa operacional, né, ali, esses modelos analíticos, dando apoio, né, em vários tipos de problemática, né, não existe método que resolva todo tipo de problema, você tem métodos, né, que são desenvolvidos para certos tipos de problemática, então, você tem uma correlação. E aí, você tem, como o professor já falou, a simulação, a partir de critério, a programação linear, e entre outros. E aí, dentro da VO, a gente tem o apoio multicritério à decisão, né, que são uma área composta aí por N famílias de métodos, né, nem N métodos, mas N famílias de métodos. E aí, de modo geral, o que que trabalha o apoio multicritério à decisão? Você tem um conjunto de alternativas que vão ser avaliadas por determinado método. Não estou entrando ainda em modelos, se é Promete, se é LEC, se é HP. Um método. À medida que eu trabalho esse modelo acionado, ele vai gerar um resultado. Dentro da área de multicritério, a gente tem três principais problemáticas. Existem outras, mas essas três já são 95% aí dos casos, que é a problemática de ordenação, a problemática de seleção e a problemática de classificação. Qual que é a diferença? O ordenação, ele pega o meu conjunto de alternativas, que estava todo embaralhado, e ele vai ordenar. Conforme as minhas preferências, ele vai ordenar da mais favorável, a resolução do meu problema, a menos favorável. Então, aqui eu vou ter um ranking. Seleção, ele vai indicar qual desse conjunto é a mais favorável em nível global. e a classificação, ela vai pegar todas as alternativas e vai agrupar essas alternativas em classes. De modo que, você vai ter classes que são mais preferíveis que as outras. E dentro dessas classes, você vai ter um certo grau de equivalência. Isso é assim de uma forma mais geral. Essas são as três problemáticas. Hoje, como a gente vai trabalhar com o método Prometer, a gente vai trabalhar com essa problemática aqui, que é a problemática de ordenação. E aí, como que trabalha o método Multicritério? Para que que eu utilizo o Multicritério? Multicritério não necessariamente a gente só usa para encontrar a solução favorável. A gente também utiliza para que eu estruturo o meu problema, eu tenho uma melhor compreensividade desse problema. Eu compreendo melhor como cada alternativa é influenciável ter um certo desempenho de cada critério e como cada critério pode influenciar uma alternativa. E aí, esse conjunto aqui de influências e preferências, a alternativa A é mais preferível do que a B dentro do critério 2, sei lá. Então, esse conjunto de influências e preferências, quando ele só estruturar dentro de um modelo, aí já falando de um método, ele vai me indicar uma solução favorável. E aí, nós temos modelos são aplicados tanto com o monodecisório, apenas um agente decisor, decisões em grupos também. E aí, uma coisa que é interessante a gente deixar claro aqui, método nenhum, nenhum método, nenhum elétrico, nenhum Prometê, nenhum AKP, nenhum Topsis, nenhum Sapevo, nenhum método toma decisão. Os métodos de apoio da decisão, eles auxiliam na avaliação e na compreensão da decisão que será indicada. não necessariamente se ele me dá um ranking ali com o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, eu vou pegar o primeiro lugar. Isso vai conforme a problemática. As minhas preferências me levaram para aquilo, mas o método, ele indica e estrutura o problema para você, que ajuda a compreender melhor a chegar no resultado. Ele não vai tomar decisão por você, porque toma decisão ou decisão. E aí, dentro do apoio multicritério à decisão, a AMD, fica mais fácil, nós temos dois grandes grupos. Primeiro, métodos de agregação por meio de critério único de ciência. Caramba, nome grande para caramba. De forma mais simples, são os métodos da escola americana. Se você for na literatura, você vai ver muito essa indicação, métodos da escola americana. São métodos baseados na teoria da atividade, e eles podem gerar resultados de preferência e indiferença. Preferência, quando alternativa A é preferível a B, B é preferível a C. Indiferença, quando A é equivalente a B. Esse é o mesmo grau de importância. E aí, nós temos dois grandes métodos. O HP, Analytics, Hierarchy Processes, e o Top Sense, Technique, Follow-up, Preference, mais similar ao 3DL Solution. Do outro lado, nós temos métodos de sobreclassificação. Qual que é a diferença? Aqui, além das preferências, das relações de preferências e indiferenças, nós temos preferência fraca e incomparabilidade. e a IG é nessa área que a gente vai trabalhar. Os métodos de sobreclassificação, nós também vamos compreender como método da escola francesa, ou método da escola europeia. E aí, nós temos dois grandes métodos. O Electric, Elimination, Influence, Expressing, Reality, e o ProVetim. O Preferences, Organization, Math, e o Rhythmia Evaluation, que é onde a gente vai dissertar, bater papo hoje aqui. Então, gente, ficou com dúvida de alguma coisa? Pergunta, para, não tem problema. A ideia é que a gente aprender mesmo, porque a gente vai falando e às vezes vai perder algum assunto e depois a gente segue aquele não entendimento que vai seguir. E aí, Preference, and Organization, Method, for a Richmond Evaluation. ele foi um método produzido pelo Jean-Pierre Berners, Philippe Vanck e Bertrand Mariscal, em 1984. É um método sobre de nação, um método de sobreclassificação. E aí, o método Promete, como eu já falei, ele trabalha nos métodos de ordenação. Então, eu tenho um conjunto de alternativas que serão avaliadas dentro de um conjunto de critérios e vão gerar a minha ordenação das alternativas. ordenando a mais favorável até a menos favorável. E aí, como o professor já falou, o método Promete, ele foi parte da minha pesquisa lá no IME, só que ele não se restringe apenas o nada. Hoje, a gente vai falar desse cara aqui, Promete 2, mas ele é uma variante das 23 existentes. Hoje, a gente já pode falar que é a 24, que a Promete já trabalha mais nessa casinha aqui. eu acabei não colocando aqui, mas provavelmente ele vai entrar assim. Então, hoje a gente fala de um, dois métodos e aqui, lembrando, aquela questão da ordenação, classificação, vocês podem ver aqui, essa aqui foi uma classificação que nós fizemos diante da pesquisa, onde a gente alocou cada método encontrado conforme a sua problemática a ser trabalhada. E aí, o Promete 2, ele se mantém nessa parte de ordenação. E aí, quando a gente fala de métodos de ranking, ou esses métodos sobre a classificação, nós temos a relação de preferência, onde A é preferível a B, a relação de indiferença, onde A é indiferente a B, e a relação de incomparabilidade, A é incomparável a B. O conjunto de dados ou de preferência que eu indiquei, não foi possível identificar com clarismo uma relação de preferência ou uma relação de diferença, então ele dá uma relação de incomparabilidade. Mas são específicos de alguns métodos. E aí, a gente, além desse modelo, nós temos a questão de preferência total ou preferência parcial. Considerando um conjunto aqui com quatro alternativas, A ou quatro variáveis, A, B, C e D, A sendo preferível a B, sendo preferível a C, sendo preferível a D, ela foi preferível de modo total quanto ao meu conjunto de avaliação. Entendeu? Quanto ao conjunto das outras variáveis. Quando que eu tenho uma questão de parcial? Quando eu posso ter A preferível a B, A preferível a C, mas é indiferente a D ou se ela fosse incomparável também. Então, eu tenho que A foi preferível de modo parcial ao meu conjunto. Beleza? Isso aqui é um conceito importante desses métodos de sobreclassificação, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente como quem trabalha. E aí, quais são as etapas que a gente trabalha com o método prometido? Primeiro, criação de uma matriz M, critérios alternativos. Como eu já falei, ele trabalha para problemática e multi-critério. Então, eu sempre vou ter um conjunto de alternativas que pode ser uma própria de alguma coisa ou um caminho a seguir, uma ação a ser tomada, interativa, avaliada, sobre um conjunto maior de vários critérios. Eu tenho a comparação entre as alternativas dentro de cada critério. Eu tenho a normalização dos valores por funções de preferência. Caramba, o que é isso? Calma, a gente vai entender. A aplicação de pesos para cada critério é nesse momento que a gente vai definir que o critério A é mais importante que B ou vice-versa. É por meio do peso que você indica. E isso tem total influência. a parte do peso é uma das partes mais importantes dentro da minha avaliação de critério, porque é ali que você pode, dependendo do peso que você indicar, você pode ter uma inversão de uma possível ordenação. E aí, os índices de preferência que eu paguei, qual a alternativa, qual o grau de preferência de cada alternativa em relação ao outro de modo particular e depois, no meu contexto, eu vou gerar os fluxos de importância. A gente vai entender, vai destrechar cada etapa. Eu vou fazer um passo a passo aqui, depois a gente vai ver uma aplicação, aplicação numérica ali simples, mas para compreender como funciona o axiomático do modelo e depois a gente parte para avaliação pelo software desenvolvido. Então, vamos lá. Meu primeiro problema. Eu tenho meu conjunto de alternativas, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. E o meu conjunto de critérios. Pô, mas só tem letra aqui, mas assim que é legal. Primeira parte. Qual a lógica do método prometendo? Eu pego isso aqui, eu vou avaliar alternativa em relação à alternativa para cada critério. Então, eu vou pegar, eu vou fazer uma avaliação paritária de a 1 contra a 2, a 3, a 4, a 5. A 2 contra a 1, a 3, a 4, a 3 contra a 1, a 2, a 4, a 5. A 4 contra a 1, a 2, a 5 e a 5. Conta a 1, a 2, a 3, a 4. Para cada critério. Então, se aqui eu tenho cinco critérios, eu faço uma avaliação paritária para os cinco. Então, eu vou ter cinco matrículas de avaliação paritária. Beleza? O que eu tenho que definir? Qual é o tipo de critério que eu estou avaliando? Se eu faço uma avaliação a cada critério, qual é o tipo de critério que eu estou avaliando? Seria monotônico de lucro ou monotônico de custo? Se eu devo maximizar ou se eu devo minimizar? O que é isso? Por exemplo, você vai comprar o carro lá, o mais favorável para você é que o custo seja menor. Então, ele é monotônico de custo. O desempenho do carro, quantos quilômetros ele faz por litro, ele será o monotônico de lucro. Beleza? Qualquer coisa, Tiago, qualquer coisa você vai dando uma olhadinha aí no chat e a gente, se tiver alguma pergunta, dá. Perfeito, estou monitorando aqui. Beleza? E aí, fechou. Eu faço avaliação definindo se o critério eu devo maximizar ou minimizar as alternativas para cada critério. Fechou isso, a gente vai para a questão da normalização. Para que eu normalizo um valor? O que é esse conceito de normalização? como é que eu avalio que dentro de um modelo, como é que eu consigo avaliar, sei lá, o conforto de um carro, que ele vai ter percepções ali na descrição de uma escala, ou na construção qualitativa, como é que eu avalio isso? De uma forma equivalente em relação à questão do desempenho, quilômetros por litro, e sei lá, o custo. como é que eu pondero esses três valores? É por meio de uma normalização. A normalização é para a gente conseguir dar um grau, que eles vão representar a importância de cada alternativa, ou o grau de preferência de cada alternativa em relação à outra, dentro de cada critério, mas que depois, quando eu vou ter que agregar todo mundo, juntar a avaliação de todos os critérios, eu consigo juntar isso de uma forma equivalente. Beleza? E aí o prometer, aí ele começa a complicar a nossa vida. Que ao invés de ele trazer uma normalização, como você vai ver ali no Top Seed, que ele trabalha com 1, ele vai ter um top de 200 agora com 2, ele já vai fazer assim, a gente trabalha com um modelo de normalização, acho que ele pode ser transcrito dentro de seis tipos de funções. Então, eu tenho a critério verdadeiro, a quase critério, a semicritério, e se eu do critério com variação discreta, se eu do critério com variação discreta, variação linear e a gaussiana. Caramba, mas agora já o verso ficou mais estranho. Então, vamos lá. O que esse daqui me traduz? O critério verdadeiro. A partir do momento que qualquer diferença entre uma alternativa seja maior que zero, ou seja, se uma alternativa dentro desse critério tem oito e a outra tem nove, a de nove vai ganhar um grau de um. Todos os meus graus de preferência, eles vão ser ponderados entre uma escala que vai de zero a um. zero é quando não tem preferência, um é quando tem a preferência estricta. E o meio é quando a gente vai ter a questão da preferência fraca, que é o que eu falei que é característico dos metros sobre o negócio passando. Então, critério verdadeiro, qualquer valor positivo já indica uma preferência estricta pela alternativa que levou o valor positivo. Beleza? Vai ganhar uma preferência estricta. Quase critério. eu vou indicar uma limiarquia. O que é a limiarquia? É uma limiarquia indiferente. A gente tem uma dúvida aqui do professor Deuclise. É possível usar a lógica Fuse para funções de preferência? Tem um prometer que ele trabalha com a questão Fuse e eles são utilizados também nessas funções. Só que aí ele já é característico dessa modelagem que foi desenvolvida. Tem um prometer voltado para a questão de aplicação Fuse só que aí já é específico dessa modelagem. Mas assim os próprios autores eles falam que essas funções que a gente define uma dessas seis você não usa as seis você usa uma das seis e a função ela vai ir de acordo com o teu conjunto de dados ali. Então eles até falam que elas não são exaustivas você pode utilizar outros tipos de funções que viabilizam você gerar esse grau de importância que vai de 0 a 1 só que aí vocês acabam trabalhando na maioria dos casos. Mas é aquela questão nem sempre eu sei quanto que eu vou indicar para o Q para uma indiferença ou para o P que vai ser uma limiar de preferência. E aí a gente já pode trabalhar com o Fuse. Tem a aplicação do Prometer com Fuse mas aí já é um papo para outra história. Aqui vamos considerar que eu já tenho esse valor para já sei qual a função que seria mais favorável e qual seria o valor do Q que seria da indiferença ou do Q da preferência. aí o que seria essa indiferença? Vamos supor que você vai pegar o modelo do carro que ele é sempre mais utilizado e mais simples de compreender. Você vai comprar um carro uma é 40 mil outra é 41. Você fala assim 41 mil aí você fala assim ó para mim só é indiferente eu só vou ter uma relação ali de preferência quando a diferença passa a ser de 2 mil para cima. Então por exemplo se eu tenho um carro de 40 ou de 41 e o 40 ele só é mil reais mais barato então ambos para mim no meu contexto são iguais eu não tenho preferência por mim eu só teria preferência se a diferença fosse maior que 2 mil entendeu? Mas isso é uma coisa que quem seta é o próprio decisor ou a gente decisor fazendo um suco isso é quase critério sem critério já vai ela vai já é diferente ela me indica um valor de p agora é o valor de preferência então a partir de quanto a partir de qual valor a minha preferência ela passa a ser estrita ela passa a obter um grau 1 então se eu seto lá que a minha preferência é de 5 mil para favor de um carro e a diferença entre dois carros foi 3 mil então o grau de preferência vai estar meio aqui ele não vai bater aqui a partir do momento que eu tenho um carro que é 47 o outro é 40 mil ele passou em 5 mil ele já ganha preferência total outro modelo de avaliação é o pseudo critério para ação descreta esse aqui ele trabalha tanto para limiar q quanto a p indiferença e preferência a indiferença qualquer valor que esteja abaixo da indiferença é igual a 0 qualquer valor que esteja acima da preferência é igual a 1 qualquer valor seja entre a preferência e a indiferença é igual a 1 simples então eu tenho 0 e 1 tenho 3 tipos de valor agora nós vamos falar da pseudo critério para ação linear q para quem já estuda ou prometeu ou vai começar a estudar vocês vão perceber que é uma das funções mais utilizadas nos estudos de caso nas aplicações não é também assim ah não só usa essa mas é uma das mais não existe nenhum estudo que fala ah não essa que é mais utilizada mas você percebe pelas aplicações que você vê porque aqui eu consigo identificar definindo uma limiar q um valor de indiferença e uma limiar p um valor de preferência beleza só que eu consigo identificar de forma linear o quão preferível cada alternativa ou variável vai ser em relação a outra dentro do meu contexto né de forma linear nessa aplicação então não necessariamente eu vou ter aqui um valor bruto né já 0,61 mais engessado mas aqui eu tenho um valor mais flexível que eu consigo ter uma ah esse aqui é preferível fraco esse aqui tem uma preferência um pouquinho mais forte e aí quando passa de plano preferível mas é uma preferência mais estreita e a galceão que aqui já é um um pouquinho mais complexo vou ser sincero que é uma ela parece muito com a parece muito com a acumulada da uniforme né eu acho que é eu acho que é acumulado da uniforme isso aí cara assim essa questão de como você vou dizer ela de todos os modelos essa e a semi-critério que é essa aqui que também trabalha com uma grande elas acabam sendo mais utilizadas por causa disso por mínimo que seja a diferença entre as alternativas né ela já vai gerar uma uma indicação de de preferência ou indiferença então ela é mais sensível então problemas que eu tenho uma maior sensibilidade nos dados ali problema de custo pô custa é dinheiro cara é custa é dinheiro vivo ali você tá avaliando então com isso você tem que trabalhar com a maior sensibilidade possível ninguém a meio perder 10 centavos dependendo do volume de quantos 10 centavos serão perdidos vai gerar um resultado entendeu então essas daqui elas são elas acabam sendo as mais utilizadas para a primeira questão para você avaliar de uma forma mais sensível mas vocês vão ver que também tem a aplicação que eu trabalho com essa daqui ó às vezes o meu conjunto de dados ali não necessariamente vai indicar que tem que ser tão sensível então eu posso trabalhar com essa daqui que vai me gerar um resultado mais simples e vai obter o mesmo e vai alcançar o objetivo que eu quero e aí só para fechar até o gaussiano sinceramente é uma das menos utilizadas é raro você ver uma aplicação até por questão da complexidade ah você tem que definir um ponto S na curva que vai indicar a mudança do grau de preferência ela acaba sendo uma das coisas basicamente o único estudo que eu vi aplicando é a do do branch mesmo de 84 que ele dá um exemplo utilizando ela junto com pontos e quais outras mas de modo geral as mais utilizadas é essa quinta esse quinto modelo a do seu critério e depois dele a semicritério então para isso que eu utilizo normalização eu tenho que tornar todas as avaliações e todos os critérios equivalentes então eu tenho que conseguir avaliar de forma equivalente dentro de avaliação de carro por exemplo o meu desempenho com o meu conforto e também o custo por exemplo feito isso eu vou para a definição dos pesos a definição dos pesos é uma das partes mais importantes porque dependendo do grau que você obtenha lá das alternativas dos critérios é aqui que você pode mudar o jogo não os pesos são definidos totalmente de modo subjetivo pelo decisor o método não define peso quem define são as preferentes do decisor então eu vou definir se o critério F1 aqui ele é 0.2 F2 0.2 0.3 0.2 o critério 4 que é 0.3 e o critério 5 0.1 lembrando que a soma a gente sempre vai trabalhar que a soma dos pesos é igual a todo método trabalha com soma igual a 1 não mas o Prometeir em específico ele trabalha e alguns outros métodos também e aí nós vamos para o índice de preferência global eu vou pegar a grandeza obtida por cada par comparado a 1 em relação a 2 no critério 1 no critério 2 critério 3 critério 4 ponderam com os pesos eu vou ponderar o peso do critério 1 lá na avaliação de preferência de A1 e A2 no critério 1 o peso do critério 2 lá na avaliação de preferência no critério 2 até aí no último critério soma o tudo e tira a média a média dos valores vai representar o teu índice de preferência global como preferível foi cada alternativa em relação a outra no contexto considerando todos os critérios beleza? e aí a gente agora vai começar a nossa análise e aí a primeira análise nós temos só um minutinho a gente vai gerar o chamado fluxo positivo o que é o fluxo positivo? ele é a soma das minhas relações de preferência e o som aqui a relação de preferência de A1 de A2 A3 A4 A5 no meu contexto indico o quanto A1 sobreclassificou ou dominou dentro do meu contexto dentro de todo a história contábil beleza? e aí eu vou para o índice de preferência negativo o fluxo negativo cara, só para ficar mais claro acho que seria legal você falar a definição aí de sobreclassificação e e a segunda que você falou é dominar dominar é o mesmo é sobreclassificar quando uma está acima da outra e na questão da preferência uma foi mais preferível que a outra então ela sobreclassifica e aí a gente assim, a gente bota um aspazinho e ela domina nessa questão a partir do momento que ela está acima ela acaba sendo mais preferível e dominando a que está mais abaixo entendeu? esse é o conceito dos métodos sobreclassificação você sempre tem essa escadinha beleza? beleza beleza então aí quando falar assim sobreclassificação e dominação eu estou meio que generalizando o problema do conceito e aí eu vou para a questão do fluxo negativo que é o quanto ela foi dominada o quanto ela foi sobreclassificada dentro daquela avaliação e aí a gente agora a gente gera uma análise que vai dizer qual foi a mais favorável ou não e ela é indicada pelo meu índice que é o fluxo líquido que seria a diferença dessas duas então qual que é o o bizu né do método prometido quanto maior for o meu índice de dominância né esse fluxo positivo e menor for o meu índice negativo eu vou ter um maior valor aqui porque eu vou subtrair o positivo e o negativo vou gerar meu fluxo líquido quanto maior o meu valor aqui mais preferível ela mais sobreclassificou entendeu? então basicamente é isso eu faço todo aquele processo axionático onde eu vou gerar os índices a soma dos meus índices em relação às outras alternativas vamos gerar uma pontuação quanto maior essa pontuação e menor essa outra aqui que é o quanto cada alternativa dominou ela ela vai gerar um melhor fluxo líquido consecutivamente uma alternativa mais favorável em relação às outras por exemplo nesse contexto aqui a 5 seria mais favorável pois ela obter o maior fluxo líquido sendo precedida por a 4 depois seria pelo a 2 a 3 e por final a 1 esse seria o meu ranking de alternativa mais favorável para as minhas preferências e a problemática também então basicamente aqui fecha o método pô mas aí é entre só lá no método top a gente tem aquela pegadinha do malandro que só vale em 2D aí a gente está trabalhando com distância também não é isso? não 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 a gente está fazendo só soma aritmética aqui a gente está trabalhando o método prometeu ele é baseado nas diferenças das alternativas então quanto mais diferente você for em uma mais preferível você é só que aí você tem que trabalhar no conceito das normalizações dos índices de de Q e P porque não necessariamente a ideia é o fluxo isso não necessariamente você dependendo do teu índice que você definir para cada linha vai você ser muito distante vai fazer muita diferença depende muito da preferência entendeu? então não vamos confundir tanto que o método top 6 é lá da escola americana e o prometido ele é da escola europeia então o que eu vou fazer aqui agora? eu vou apresentar uma mão na massa mostrando como que faz assim seria na mão esteticamente falando cada etapa calculando ali mesmo dentro de uma problemática que eu estruturei aqui para a gente compreender isso de uma forma matemática mais fácil para compreender o modelo só mostrando a equação e as tablas não facilitam então o problema é real vamos pegar aí cinco alternativas voltadas para avaliação de softwares ERP ou interface e ressources plan softwares de gestão quem é de produção sempre está trabalhando trabalhando e tal então vamos pegar aí cinco alternativas fictícias SRP ORAC TOTS micro e BRP e eu quero avaliar elas sobre quatro critérios eu quero avaliar sobre preço que é avaliar sobre a complexidade a segurança e o desempenho beleza o preço aqui valores a gente vai considerar milhares de reais a complexidade eu vou definir em uma escala de 1 a 10 quanto maior o meu valor mais complexo a segurança em uma escala de 1 a 4 quanto maior o meu valor mais seguro e o desempenho são transações por hora o número de transações que cada software consegue fazer dentro de cada hora beleza como que a gente vai fazer essa avaliação primeira coisa a gente vai obter as diferenças das alternativas para fazer a avaliação paritária para cada para o conjunto de alternativas dentro de cada critério então vamos pegar o primeiro critério que é o critério preço critério preço como eu falei ele é um critério monotônico de custo então eu devo minimizá-lo quanto menor o meu valor mais favorável será a minha alternativa então nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a alternativa SRP para avaliação dela eu vou pegar o meu valor de comparação e subtraído o meu valor de avaliação então eu vou pegar o A2 subtraído A1 então quando eu for fazer SRP eu vou fazer ORAC menos SRP TOS menos SRP micro menos SRP e BRP menos SRP beleza eu vou ter uma avaliação nesse caráter aqui nesse modelo então aqui se vocês pegarem aqui se vocês fizeram a pontinha aqui 29 menos 15 14 38 menos 15 23 24 menos 15 9 25 e meio menos 15 10 e meio beleza eu faço isso para cada alternativa eu faço isso para SRP depois eu faço para ORAC depois eu faço para DOTS faço para Mico e faço para IBRP e eu vou ter essa matriz aqui ah mas a matriz tem valores negativos ainda assim beleza então o primeiro passo avaliação paritária entre as alternativas para cada critério segundo critério complexidade também é um critério monotônico de custo ou seja quanto menor a complexidade melhor minha alternativa mais favorável então eu faço o mesmo processo eu vou pegar as minhas comparações e subtrair da minha avaliação então primeiro SRP eu vou 9 menos 7 e meio 1 e meio 8 e meio menos 7 e meio 1 8 menos 7 e meio meio 7 menos 7 e meio menos meio beleza faço para ORAC agora que eu tenho 7 e meio menos 9 menos 1 e meio 8 e meio menos 9 menos 1 e meio e assim por diante faço isso ORAC TOTS micro IBRP está dando para ir pessoal alguma dúvida está em tranquilo então vamos embora né a CO a RP muito me interessa o especialista em RP prometeu da TOTS boa legal opa maravilha aí os cálculos tranquilo tranquilo Alessandro e Claudinei beleza vamos seguir então boa beleza então vamos lá aí agora o jogo já vai mudar eu vou para a segurança agora não é mais montante de custo agora é montante de lucro então a minha equação muda ao invés de eu fazer comparação menos avaliação agora eu vou fazer avaliação menos comparação então agora eu vou fazer para SRP eu vou fazer SRP menos ORAC SRP menos TOTS SRP menos micro SRP menos IBRP e aí eu vou ter aqui no caso 1 menos 2 menos 1 1 menos 4 menos 3 1 menos 3 menos 2 1 menos 3 menos 2 faço isso o SRP no ORAC TOTS micro IBRP beleza vamos lá próximo desempenho gravações por hora também quanto mais desempenho mais favorável então eu vou avaliação menos comparação mesma coisa SRP 50 menos 110 50 menos 90 50 menos 75 50 menos 85 eu vou gerar aqui menos 60 menos 40 menos 25 menos 35 respectivamente faço isso SRP ORAC TOTS micro IBRP eu faço isso em todos os critérios eram 4 critérios aqui fecha a minha etapa só que é como eu falei eu tenho valores negativos e eu tenho grandezas diferentes como é que eu vou fazer essa avaliação é agora que eu preciso normalizar então próxima parte aqui é só a nossa geral de como ficou você tem a matriz de avaliação destrincha ela e faz separar então a gente vai normalizar essas pontuações para normalizar nos 4 critérios eu vou considerar o modelo de psilocritério com variação linear aquele modelo que eu vou considerar um Q que é a indiferença um P que é a preferência e aí ele vai me dar dentro daquela escala ali qual que é a grandeza a relação de importância de cada alternativa em relação a outra dentro das minhas preferências então para o preço uma indiferença de 2 e uma preferência de 5 daqui milhares complexidade meio preferência 1 segurança o Q vai ser 1 e a preferência vai ser 2 e o desempenho o Q vai ser 10 e o P vai ser 20 só para salientar que eu acho que nessa parte eu acho que é legal falar que quem estabelece o Q e o P é o decisor acho que é interessante falar isso não é isso? foi até bom você levantar essa bola ele só não define quem é o Q e o P que isso é totalmente preferível a ele quando ele define o tipo de função que ele vai utilizar é claro que assim mas e quando o cara não tem um conhecimento profundo do método e ele tem que fazer aquela análise decisora é muito comum a gente ver em literatura falar assim sobre analista da decisão analista do método analista de apoio é muito comum às vezes você ter um cara que compreende o método e ele vai conversando ele com o decisor e ele mesmo vai identificando quem é o Q quem é o P quais são as funções mais favoráveis segundo a preferência dele e ele vai fazendo essa configuração de uma forma geral então é interessante você treinar essa bola porque tanto as funções de preferência quanto as limiares quem define é o próprio decisor e aí vamos lá considerando a equaçãozinha aqui eu tenho o Q igual a 2 e um P igual a 5 eu vou normalizar pode falar desculpa te atrapalhar quando você fala nessa questão do decisor pode falar não sem problema tá se eu tô fazendo uma pesquisa sim tô te ouvindo se eu tô fazendo uma pesquisa eu como pesquisador eu acabo sendo o decisor né qual vai ser a minha melhor a minha melhor métrica a ser aplicada ali correto? não sei se você entendeu o contexto pode falar você tá falando assim você mesmo fazendo a avaliação você mesmo fazendo a avaliação como pesquisador seria isso? exato exato seria isso mais ou menos que eu tô falando? você mesmo fazendo a própria análise? correto exatamente isso tá me ouvindo? não então não necessariamente quando a gente faz essa aquela esse caso que eu tô falando assim de você ter um agente auxiliando na análise são mais específicos tá claro né vamos supor eu tô lá na marinha auxiliando não necessariamente quem toma a decisão lá tem que compreender o Prometeo a fundo então eu como cara que trabalho utilizando o Prometeo eu conheço melhor eu sei o que eu preciso de informação pra estruturar esse problema entregar e auxiliar nessa análise mas a gente quando a gente estuda o método eu mesmo já fiz até pra desenvolver um modelo novo que a gente trabalhou a gente faz várias avaliações onde a gente vai fazer essa configuração das preferências entendeu? então é só interessante falar porque é aquela questão né método não toma decisão então se você perceber aqui a medida que eu o tipo de função que eu seleciono o tipo de limiar os valores que eu defino pra quê e pra quê eles vão influenciar totalmente no meu valor final entendeu? então meio que quem faz a aplicação do método ele tem essa responsabilidade ele tem que ter consciência do que ele tá definindo pra gente chegar nessa nessa análise satisfatória é por isso que eu não sei se você comprou quando eu tava conversando com o Teixeira o Claudinei na questão de que ele tá falando ah é interessante pra mim conhecer a técnica ali é por causa disso eu não posso só sair fazendo configuração aleatória ali ah eu acho que é isso não eu tenho que compreender o que que eu tô definindo pra saber isso é o legal que traz um isso vai você conseguir colocar a subjetividade né então você você tá intrinsecamente colocando no método uma subjetividade sua né o que que é preferência pra você né naquela naquela ocasião e o que que é indiferença pra você então você tá botando ali uma subjetividade e enriquecendo né também a tua decisão né e essa é que é diferença né esse que é o grande método sim que ele incorpora essa subjetividade que de outra maneira eu não teria como colocar tematicamente sim legal e isso e dependendo do modelo que você trabalha cara a subjetividade ela é fundamental né ela é fundamental pra fazer uma avaliação né então assim o método os métodos de um escritório tem esse objetivo eu estruturar as minhas preferências a minha subjetividade o que eu entendo ali do problema pra chegar né de uma forma mais clara né e destricha isso pra gente mostra as relações mas aí seguindo qualquer dúvida gente só chamar aí que a gente vai trocar ideia eu vou fazer a normalização então eu já tenho as diferenças né aí eu tenho até uns valores negativos aqui e eu vou fazer essa avaliação dentro dessa dessa equação aqui considerando um Q igual a 2 e um B igual a 5 então qualquer diferença aqui que seja negativa ou menor que 2 ela já vai obter um grau zero qualquer uma que esteja acima de 5 ela vai obter um grau qualquer um que esteja entre 2 e 5 ela vai obter uma determinada linearidade que é o caso dessa aqui ela tem 3,5 então vamos ver como é que fica ali então normalizando dentro da equação eu vou ter aqui por exemplo aqui era 14 14 acima de 5 ele me dá um grau de preferência 1 entendeu aí eu tenho aqui IBRP em relação a hora que ele me dava aqui que era 3,5 então 3,5 jogando dentro da equação eu obtenho 1,5 então todo mundo aqui está representando seu grau de importância numa escala que vai de 0 a 1 eu faço isso para todos os critérios no caso que serão 4 vezes então eu fiz isso no preço faço isso na complexidade onde eu defini também um valor de diferença e um valor de preferência e aí eu já tinha as diferenças ali obtidas então aqui é a minha matriz de preferência final complexidade faço isso para segurança também defini um Q defini um P já tinha as diferenças e eu normalizei agora também sempre de 0 a 1 e para fechar o desempenho que era o último critério eu configurei aqui um Q para 10 um P para 20 aplicando as minhas diferenças eu defini a minha preferência o grau de preferência que vai também de 0 aqui teve um que era 0 era o 15 que estava entre 10 e 20 e todos acima de 20 preferência estricta igual a 1 então esse é o cenário que eu finalizo a aplicação eu defino para cada as relações preferências que elas ficam de uma hora equivalente então eu não tenho mais se era uma escala de 1 a 10 se era um custo e sim agora eu tenho grandezas que são representadas na escala de 0 a 1 representando o valor de importância de cada par comparado dentro de cada critério e agora como é que eu vou definir que esse 1 aqui ele pode ser mais importante que esse 1 daqui pelo meu peso para fazer a aplicação dos pesos então considerando que a soma dos pesos tem que ser igual a 1 eu defini que 20% é para o meu preço 20% é para a complexidade 30% é para a segurança 30% para a desempenho gente só para deixar um caso assim mais claro isso aqui totalmente é um exemplo ilustrativo não estou falando que software é melhor que o outro tanto que eu até destrinchei aqui os nomes e também a gente já fez a pergunta do Claudinei aqui o valor das normalizações eu defini para o decisor de acordo com o a gente já falou a resposta já está discutindo agora beleza está bom é porque está com delay aqui não desculpa vale não sem problema está agarrando aqui para o meu cadinho e aí essas preferências que no caso o preço é mais importante que eu segurasse tal isso aqui foi tudo um caso ilustrativo então aqui eu defino que 20% vai ser para o preço 20% para a complexidade 30% para a segurança 30% para o desempenho vou pegar todo mundo e vou ponderá-los e aí eu vou gerar as minhas meus graus de preferências ponderados pego todo mundo vou tirar uma média e aí o que o médico o médico faz ele tem uma matizinha que ele destrincha faz as diferenças normaliza depois pondera e junta todo mundo de novo e agora a média deles considerando ali a soma das preferências ponderáveis dividida aqui por 4 que no caso seria 4 critérios eu obtenho o meu grau meu índice de preferência global de cada alternativa em relação e agora a gente vai para a análise final que é a obtenção dos fluxos de importância o quanto cada alternativa foi favorável então se a gente pega o primeiro fluxo aqui vou ter aqui no caso o fluxo positivo que representou o ponto o software SRP por exemplo dominou o fluxo negativo o quanto que ele foi dominado e o fluxo líquido que é o que nos interessa que é a diferença do positivo e do líquido e nesse caso aqui nós já reconhecemos que a alternativa eu tenho uma pergunta aqui do Claudinei esta média é ponderada ou a média aritmética no caso ela é só aritmética mesmo eu já ponderei eles com o teste de preferência eu só vou retirar a média final eu só obtenho a média final mesmo beleza beleza e aí eu fecho o valor eu obtenho o meu fluxo líquido e identifiquei aqui que a IBRP já foi mais favorável pois ela apresentou o maior fluxo líquido conforme as minhas preferências seguido aí pela micro depois pela ORAC TOTS e o SARP ficou íntimo no caso dentro da minha análise então o método prometedor ele trabalha nessa lógica ah mas e os outros prometedor isso daí já chega um papo para uma outra hora uma outra conversa então basicamente é claro a gente tem que entender alguns conceitos para compreender porque o método trabalha com essas diferenças porque ele é um método de outranking de sobreclassificação ou é ou ordenação quais são as principais diferenças né então aqui em SER gera o meu fluxo líquido e agora vamos falar um pouquinho lá da fazer a aplicação lá da plataforma computacional é até interessante a gente conseguiu o registro dela semana passada saiu o registro final da plataforma né que ela foi desenvolvendo lá no RIME foi até uma disciplina que eu fiz lá com o professor Marcos que em 2019 ano passado aí a gente acabou registrando o software lá junto com o outro da minha pesquisa já saiu o software estava registrando no NPI é um software bem simples né é só um é um script em Python mas que ele viabiliza o código a aplicação né então você não tem que fazer os copos de Excel ou na mão você joga ali no software falando na máquina então eu vou quem tiver interesse deixa eu ver se vai já vem pra mim se vai pegar no eu vou manda aí pegar o que? eu vou jogar no chat não, não não vai pegar não se for arquivo não vem não só link se for link sim aí eu não consigo botar? não não consigo é quebrou quero disponibilizar o pessoal tá no tá no Lego? tá no Lego não tá? não, esse não não esse é a versão modificando vamos fazer esse vai ter que botar no brazinho se eu colocar um high não pega não é só o pessoal baixar o extraí oi, pode falar vamos passar o link aqui do Telegram e aí quem que ah, tá verdade bota no é, no Telegram o Telegram rola quem quiser o Telegram rola quem quiser baixar já entra no nosso grupo do Telegram que lá vai poder baixar o software tá excelente coloca aí no grupo do Telegram e quem quiser o software só entra lá no grupo que o Telegram aceita né? é beleza então é excelente deixa eu pegar aqui ok já tô com ele aqui com a mão ah, eu já tinha te passado peraí ah, o Telegram eu só vou colocar aqui o link do Telegram tá aqui no chat ó quem quiser entra aí no grupo do Telegram que eu vou eu vou mandar esse software que o Miguel tá rodando agora o Prometer 2 tá? vou esperar aí uns três minutinhos aí por lá eu vou mandar o software pelo Telegram show esse aqui guarda aí quem quiser mexer junto a gente mexe você vai ver que não tem muito mistério ele é bem simples mesmo a ideia é ser deixado o mais prático possível ah, ele não tem uma interface tão bonitinha quanto o do Prometer só teve nenhum mas foi daqui que a gente gerou a nova pesquisa lá do IME né, tal começou nesse script aqui ah, mas tá bem didático assim cara assim pra quando quando você tá desenvolvendo modelo tá aprendendo cara trabalhar com script assim simples é a melhor coisa que tem que você você vai realmente trabalhar ali né no código em si não vai se preocupar muito com interface e vai ver se a matemática vai funcionar né as suas ideias e tal foi muito engraçado assim falando aí depois quando a gente for falar um pouquinho do Prometer Sapevo em outra oportunidade basicamente foi fazendo uma integração do Prometer com Sapevo que a gente viu lá que não funcionava muito bem algumas coisas aí que a gente conseguiu mexer na axiomática a gente teve que fazer algumas mudanças né foi pro script assim a gente começou a aplicar e viu opa tá dando um mancho pra que você consegue aumentar um pouquinho essa tela eu acho que talvez tenha que aumentar a resolução do computador né porque não cara aqui acho que já tá no máximo é a minha 1300 e ali você é configuração de exibição não é porque assim aqui tá pequeno pra vocês não tá não é porque eu sou meio cego mesmo se eu não tiver esse script aqui eles são pequenininhos cara só se eu dar um zoom aqui mas eu não sei como é que como é que é que dá zoom na tela nem ah tem calma aí eu já sei já sei que eu posso te fazer só um minutinho que eu vou dois segundos tem um programinha muito maneirinho que tu consegue fazer calma aí é porque eu quero rodar ele é porque no caso aqui eu quero apresentar aqui digita aí rapidinho no google zoom it zoom it aí esse aí é aí baixa ele baixa rapidinho aí download zoom it aí se eu não me engano você tem que apertar ctrl ctrl 2 eu acho não ctrl 2 acho que é pra escrever na tela não lembro agora mas ele te dá aí ele te dá aí os atalhos é só ler aí pronto já está já pode usar eu acho aperta aí ctrl não 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 precisa não ele já está ele já está aí é só aperta ctrl 2 aí aperta ctrl 2 ctrl 2 é ah tá ctrl 2 ele fez o que apareceu o negócio pra você escrever ou não ah pra você escrever isso aí o zoom vai ali na setinha aí na setinha embaixo que ele vai te mostrar o que o programa faz o que seria é ah tá aí é deixa eu ver aqui como é tem uns atalhos aí é porque eu quero é porque o que acontece eu tenho que mostrar também os inputs aqui entendeu oi deixa eu ver aqui não então tu vai dar um zoom bota vai lá no vai no programa vai lá no programa tem um deixa eu ver o atalho aqui pra você calma aí zoom in é up key é o up key calma aí foi conseguiu ou não eu acho que é calma aí deixa eu lembrar aqui é conta tenta apertar ctrl e clicar aí vamos ver não tô lembrando e dá as opções aqui é só iniciar deixa eu definir aqui aqui é live zoom ctrl mais zoom in eu acho que é a rodinha eu acho que é a rodinha do mouse não é não é eu tô sem mouse eu tô de notebook ah tá putz eu não tô não tô lembrando calma aí que droga ah tá aqui acho que já vê se vocês estão conseguindo ver ah agora melhorou beleza não é é só diminuir aqui você seta aqui aqui você vê ele estava aqui no 2 ele diminui um pouco o zoom acho que dá pra pessoal ver deixa eu te tampar aqui não sei se a resolução vai ficar muito boa né mas tá bom tá bom tá bom assim perfeito é mas eu não consigo digitar eu não consigo digitar se eu sair ele ele sai não então mas tem um que ele não sai eu tenho que achar o atalho calma aí é que ele só desenha ele entra nesse draw é que tem dois tem dois módulos tem um que ele desenha e tem um que ele dá o zoom e desenha é só que eu não tô lembrando droga do atalho mas cara mas se você tiver na tela do prompt você botar o ctrl e girar o scroll lock pra cima ou pra baixo ele ele aumenta o seu ele dá o zoom na tela do prompt também não nem precisa desse programa eu acho é essa coisa eu nunca me enchei não essa é mistério é tipo aqui o sem mouse eu tô sem mouse aí quebrou eu tô só com o mouse do notebook é eu vim pro Rio hoje não tô assim não ficou mas não tão enxergando nada nada a gente enxerga é muito pequenininho mais um aqui daria pra ver né mas daria deixa eu ver o pessoal já conseguiu pegar aí o software e tal vai querer mexer junto é já mandei acabei de mandar o software no grupo do telegram o pessoal tá baixando tá mudar a casa da da casa da pesquisa profissional é não mandei no grupo do telegram o aberto né o aberto é o grupo de estudo já foi esse aqui mandei esse aqui esse é o grupo aberto não é o grupo da da comunidade não esse é o grupo de estudos né de pesquisa operacional onde está aqui aí agora acho que é melhor né tá dá pra ver tá dá pra ver resolução que deu uma quebrada mas agora tá deixa eu me andar com um pouquinho e eu quero colocar junto com a com as entradas né que são as suas aqui eu tô vendo uma boa eu tô vendo uma boa Miguel beleza excelente pessoal tá baixando aí aí vai tem um arquivozinho só pegar e abrir ele demora aí uns 20 segundinhos pra abrir 20, 30 segundos ele é um pouquinho pesadinho e aí tem um Ah, o Miguel, é Ctrl 4, achei que... Ah, já coloquei. Ah, não, mas não funcionou não? Não escreveu junto? Não, agora foi. Eu já consigo, já estou conseguindo digitar aqui. Beleza. Eu só não estou vendo o meu cursor, mas ainda pode. Pode começar? Pode, assim que vocês quiserem, já estou pronto. Beleza. Tranquilo, pessoal? Todo mundo aberto aí? Vamos lá, mão na massa agora. Agora a gente vai ver como é que tem um monte de cálculo que você faz rapidinho. Então, vocês vão abrir ele aí, ele é bem simples, nada de animação, um scriptzinho mesmo, está tão português. É seguir, ele vai seguir a mesma axiomática que a gente trabalhou, construção da matriz M, inserção das funções, vai definir se maximizar ou se minimizar, normaliza, define os pesos e obtém os resultados. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele vai te apresentar aqui. Olá, o método Prometedor 2 será executado por etapas, são elas. Aí a gente escreve as etapas que eu acabei de falar agora e vem, vamos iniciar. Aí a primeira coisa, ele fala, insira o número de alternativas para tomar a decisão. Eu vou fazer o mesmo exemplo dos RPs, aqui considerando cinco alternativas, e ele vai falar, insira o número de critérios para avaliação. Nesse caso, quatro critérios. E aí ele pede para nomear. Vou nomear todo mundo. Então, ele até bota a alternativa zero, que já é mais um, não acaba de visualizar o pai, de enumeração, né? Então, o primeiro alternativa vai ser SRP. Depois, work, tots, micro, e fecha no IP, RP. Ele vai e muda. Insira o nome, máximo 10 caracteres, caracteres, para os critérios. Então, o primeiro critério vai ser o preço, seguido pela complexidade. Como são só 10, vou colocar complexidade. Segurança. e fecha no desempenho. Vou só colocar a desenho. Beleza? Então, eu defini, ele vai apresentar aqui, matriz M, como que seria ela construída, e aí onde está o x, vão ser os valores. E são o desempenho, as grandezas de cada alternativa dentro de cada critério. Então, ele vem, seguir, preencho os valores de avaliação para cada alternativa e ser específico critério. Seção de valores, quanto ao critério, preço. inser o valor para a alternativa SARP. Então, a alternativa SARP é 15, a hora que vai ser 29, TOTS 38, micro 24, e a BRP 25,5. Atenção, se vocês tentarem colocar com vírgula, ele vai dar um erro, aí ele pede para inserir novamente. Por exemplo, se eu botar aqui vírgula, ele não reconhece. Ele fala, dá em barra, digite o valor numérico barra. O Python, é uma questão específica, ele só reconhece ponto. Então, eu coloco 25,5. Beleza? Complexidade. Então, eu tenho 7,5 para o SRP, 9 para o Oric, 8,5 para o TOTS, 8 para o micro, e 7 para o IBRP. Segurança. 1 para o SRP, 1 para o SRP, 2 para o Oric, 4 para o TOTS, 3 para o micro, 3 para o IBRP, e fecho no desempenho, que vai ser 50 transações por hora, 110, 90, 75, 85. fechei, ele preenche ali, ele preenche, como vocês podem ver ali, cada critério, cada alternativa, e aí ele fala, insira, inserção de funções de maximização, minimização, para cada critério, insira a min, o max para o critério preço. Então, eu quero maximizar ou minimizar? O preço eu quero minimizar, então é min. Se eu inserir qualquer coisa diferente, ele dá um erro, pede para inserir o max ou o min. Complexidade, eu quero minimizar também, quanto menos complexo, melhor. Segurança, eu quero maximizar. Desempenho, eu também quero maximizar. E aí, deixa eu só tirar aqui do zoom, para vocês vão ver um negócio interessante. Deixa eu puxar esse cara. Deixa eu tirar a tua cara aqui. Aqui, o que ele já apresenta? Todas aquelas matrizes de diferenças, ele já calcula e já apresenta. Então, o legal é que, além de você ver os resultados finais, você vê todo o background. E é por isso que eu gosto de trabalhar muito com esses scripts, até para a criação de modelos e tal. Você vê o que está sendo calculado. Agora, deixa eu dar aqui novamente. para eu fazer a parte de normalização, eu numerei cada função de 1 a 6. Aqui está a use, ou aqui está a inglês, porque na época eu tinha feito esses modelos em inglês, mas aqui no caso é o primeiro. É o critério verdadeiro, o segundo é quase critério, o terceiro é semi-critério, a level, que é essa 4, é a pseudo-critério com variação discreta, que é a da escadinha, a v-shake-1 é a pseudo-critério com variação linear, aquela que a gente vai até usar no estudo de casos, e a última é a gauss. Então, eu vou primeiro inserir o número de referência, que no caso aqui, como todas foram, a pseudo-critério com variação linear vai ser o número 5, e depois ela vai me perguntar qual que é a limiagem de indiferença e qual que é a limiagem de preferência. Então, primeiro, eu vou aqui 5, aí eu insiro um valor para o parâmetro de indiferença Q, nesse caso era 2, depois o valor para o parâmetro de preferência P, no caso 5. Aí vai e pergunta, complexidade, também é a minha função de preferência de número 5, e aí eu tenho meio para o grau de indiferença e um para o grau de preferência. Insiro um valor agora referente para o critério de segurança, então também a função de número 5, onde eu vou ter 1 de valor de indiferença e 2 de preferência. Para finalizar, também, função de número 5, tendo indiferença 10 e preferência 20. E aqui agora eu tenho todos os valores normalizados. Ele calcula bem rapidinho, né? A única coisa aí que não é muito favorável, você não pode errar, infelizmente, erra o modelo, eu tenho que fazer o processo todo novamente. Aí vem, a seguir, insira os pesos referentes ao critério de avaliação. Se os pesos têm as mesmas grandezas, eu apenas coloco I, em B, em D, em D, em D, em D, em D, quando eu quero definir uma preferência. Então, no nosso caso, aqui vai ser B, cada um tem sua respectiva preferência. E ele fala, os valores de cada peso devem estar entre 0,01 e 1. Então, eu peguei um valor baixinho ali e coloquei. E a soma dos pesos deve ser igual a 1. Então, se eu colocar aqui a soma que passa de 1, de 1,5, ele vai dar, e vai pedir para você inserir tudo novamente. Então, o preço, eu lembro que eu tinha 20%, 0,2. Complexidade também era 20%, 0,2. Segurança era 0,3. E o desempenho também 0,3. Eu vou clicar aqui e você vai ver que ele vai realizar todo o cálculo. Deixa eu só colocar aqui na tela para a gente ver o que foi calculado. Que ele calcule, ele vai lá para o final. Então, a partir do momento que eu fiz, eu defini os meus... Deixa eu puxar aqui. Aqui. A partir do momento que eu defini os pesos, ele chegou, ele definiu aqui para mim os valores que serão inseridos, certo? Dali, ele ponderou aquelas minhas matrizes de preferência, mesmo o modelo axiomático, ele seguiu a mesma regrinha, ponderou todo mundo, e no final ele agregou fazendo os índices de... agregou fazendo os índices de preferência global. Aqui até coloquei a avaliação dos fluxos. E no final, ele gerou o meu fluxo positivo, que seria esse primeiro aqui, para cada alternativa, o fluxo negativo, e fechou com o fluxo líquido, que gerou a minha ordenação. Deixa eu dar aqui novamente. Que foi a mesma que a gente obteve lá. O IPRP com 0.25, o Mico 0.088, o ORAC com 0. Esse 0, gente, não é uma questão de... que ele não teve preferência, mas sim uma questão de pontuação, para onde ele ficou dentro de uma escala. o TADS. Foi? A gente teve uma pergunta interessante aqui do professor Bezic. Ele falou, é possível escolher uma função de preferência diferente para cada critério? Qual a vantagem de fazer isso? Totalmente. Vou mostrar o caso daqui a pouco. Daqui a pouco eu só vou mostrar mais um caso, aqui já está avançado a hora. Mas sim, quando você faz a avaliação da função de preferência, a gente... cada tipo de critério, ele tem uma certa sensibilidade dos dados. Entendeu? Então, por exemplo, um caso assim, que eu já vi que foi... fica mais ilustrativo. Quando eu trabalho com custo, que qualquer diferença para mim já pode gerar uma alteração na minha decisão, eu trabalho para ser meu critério. Eu defino só a preferência e qualquer valor em cima de zero ali já vai mexendo na minha normalização, nos meus valores de preferência. Beleza? E aí, outros casos, como será um desempenho, eu consigo... já posso trabalhar com a questão de trabalhar ali com essa linear considerando indiferença e preferência. Entendeu? Então, a questão do modelo de função que eu trabalho vai totalmente conforme a minha preferência, primeiramente, e o conjunto de dados, né? Que você está trabalhando ali, que seria as diferenças das alternativas. Beleza? Beleza. Tranquilo, mestre? Aí, aqui, vocês podem ver, o BRP, ele calculou igualzinho. Igualzinho a gente fez, ele calculou. O micro, o orac, o torts e o SRP, batendo as mesmas. Grandezas, né? Então, só pediu para eu sumar, posso fazer mais um exemplozinho? Só para ficar mais... Pode, vamos embora. Faz dez minutinhos aqui, a gente não é grande, não. Então, eu vou fechar isso aqui, aí, é aquilo, gente, assim, é uma coisa bem simplesinha, então, ah, eu quero salvar. Pô, eu faço isso muito, tá? Então, tipo, o Marcos vê, às vezes, quando a gente vai rodar a meta, eu gosto de rodar aí, salva no bloco de notes, que aqui eu tenho todo o cálculo. Então, eu consigo ver dentro de cada critério, quando não analisou, por que o valor, você consegue até compreender melhor toda a parte matemática. Eu deixo isso aqui, salvo e utilizo para análise futura. Só dá um control lá naquele CMD lá, que você já consegue salvar. Eu não vou salvar aqui, porque eu já tenho essa matriz. Então, eu vou abrir aqui ele novamente. Aí, eu quero fazer um estudo de casa aqui, bem pequeno, que aí a gente vai falar essa questão que o professor Eclis falou agora. Vamos fazer a avaliação de cinco notebooks, só cinco marcas. Novamente, gente, não estou falando que marca A é melhor que beta. Isso aqui é um caso ilustrativo. Não quero falar de preferência, cada um tem suas preferências. E aí, eu quero trabalhar em cima de seis critérios. Armazenamento, bateria, custo, memória RAM, processador e vídeo dedicado. Troca de vídeo quando é de modo off-board. Então, a gente vai considerar mesmo o método aqui. Deixa eu só colocar aqui para conseguir ler todo mundo. Isso aqui seriam os modelos de notebook que eu usei, só que eu vou escrever a marca e o nomezinho é melhor, fica mais fácil para a gente avaliar. Então, deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver, então, control 4. Vai devagarzinho. Excelente. Então, vamos lá. Eu quero agora cinco alternativas que serão avaliadas sobre seis critérios. Eu tenho primeiro alternativo. Wacer, Asus, Dell, Lenovo, Samsung não vai caber. Ah, não, o Lenovo não coube todo. Se são só cinco, eu vou botar só o Lenovo. E o Samsung, que seria útil. Sobre seis critérios, armazenamento, armazenamento, bateria, custo, preço dele, arraba, processador, não vai caber tu botar só processos, e o vídeo. E aí eu vou definir os meus valores de desempenho de cada alternativa dentro de cada critério. Então, primeiro critério, armazenamento. Aqui em terabytes, então aqui, o esse tem um terapia, o Asus tem um terapia, o Dell tem dois terapia, o Lenovo tem um terapia, o Samsung tem um terapia. Segundo critério, bateria. No caso, horas que ele consegue durar ali na bateria, conectada atualmente. Então, três horas por esse, quatro horas por Asus, oito horas por Dell, três horas por Lenovo, quatro horas por Samsung, gente, novamente, isso aqui são dados que eu peguei do site lá, não sei se realmente lá indica que vai durar oito horas, mas cada um, não sei se vai chegar. Agora, custo, três seiscentos por esse, não, vou botar vírgula, só o valor bruto, três oitocentos por Asus, quatro e trezentos para o Dell, cinco mil para o Lenovo, três mil para o Samsung, o Samsung é mais barato aqui do desktop. Ah, quatro gigas por Acer, oito gigas para o Asus, oito gigas para o Dell, oito para o Lenovo, quatro Samsung. O acessador, 1.6 GHz, ah, mas tem questão de que o i5 é melhor que o i3, tem o AMD, não vou entrar nesse critério, só quero avaliar mesmo a questão de, da potência ali do processador, então 1.6 para o Acer, 1.6 para o Asus, 1.8 para o Dell, 2.4 para o Lenovo, 2.3 para o Samsung. Eu vou fechar com o vídeo, que seria o vídeo dedicado, 2 para o Acer, 2 para o Asus, 2 para o Dell, 3 para o Lenovo, 0 para o Samsung, que esse modelo que a gente trabalha aqui, ele é um placão de voz, e não tem vídeo dedicado. aqui eu tenho a matriz, ela fica um pouquinho desconfigurada, todas as grandezas ali, contadas para o custo, armazenamento, quero minimizar, maximizar, quero maximizar, bateria, maximizar, custo, minimizar, maximizar, processador, maximizar, e o vídeo também maximizar, quanto mais, melhor. novamente, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que ele calculou todo mundo, já apresentou as diferenças, um pouquinho desconfigurado, só para entender direitinho, e agora eu vou definir as funções de preferência, agora, como o professor Eclit tinha falado, ah, eu posso utilizar a diferença, com certeza, o que a gente vai fazer aqui agora? Você lembra da Iuso, que eu falei, que ela simplesmente, a partir do momento que você tinha um valor positivo, você já indicava uma diferença, se vocês perceberem, no critério armazenamento, critério memória RAM, processador, e o vídeo dedicado, eu tenho uma variação muito pequena dos meus valores, por exemplo, armazenamento, um terro, dois terros, eu não tenho um que é 1,6 terras, e o outro que é 2 terras, e o outro que é 1,5 terras, não tenho, claro, existem opções, existem mais dentro do que a gente está avaliando, é isso, então, eu não preciso ficar setando índice de indiferença, índice de preferência, eu posso trabalhar com a Iuso, que seria a critério verdadeira, então, eu vou trabalhar com ela, sem precisar de definir nenhum, uma limiar, para esses critérios, ela é a de número 1, simples, já defini ela, agora eu vou para o segundo, que seria a bateria exótica, a bateria eu já considero que seja um pouco sensível, qualquer diferença de bateria, para mim já é alguma coisa, para mim eu prefiro o cara que, por exemplo, quem dura 3 horas e meia, claro que dura 3 horas e 15, 3 horas e meia tem uma certa relevância para mim, então, eu já considerei, que eu tenho uma preferência acima de 2, então, apenas as alternativas que tem acima de 2, vão ter esse grau de preferência estrita, que ele vai ter 1, todo mundo que estiver entre 0 e 2, vai ter uma linearidade ali, então, aqui vai ser a função de número 3, vocês vão ver ali, é 3 para a função v-shape, que seria a semiglidade, e ele perde o valor do parâmetro p, parâmetro de preferência p, e a gente vai colocar aqui 2, e aí a gente vai usar aquela que a gente usou, no exemplo anterior, a pseudo-criteira de variação linear, é de número 5, e já definindo um Q de 300, que seria o custo, para mim, qualquer notebook que está abaixo de 300, não tem variação, não tem preferência, qualquer um que esteja acima de 1.000, tem a preferência estreita, quem tiver entre meio, vai ter a sua linearidade, para a RAM, eu quero apenas a critério verdadeiro, processador, critério verdadeiro, vídeo, critério verdadeiro, então, aqui eu usei 3 tipos de fusão de preferência, a gente vai ver aqui, as normalizações, são apresentadas nos 6 critérios, vocês podem ver que aqui usou o Q e P, já gerou, relações aqui de linearidade, e aqui eu já tenho apenas 0 e 1, que é 0 não preferível, e 1 totalmente preferível. Agora, insira a letra, vamos ponderar os pesos, então, o armazenamento vai ser 9%, 0,09%, a bateria vai ser 12, 0,12%, custo, 21%, 0,21%, lembrando que isso aqui quem defina, é decisor, tá gente, isso aqui é apenas um caso do extrativo, insira agora para a RAM, vai ser 0,12 também, o processador 0,23%, e para o vídeo 0,23%, para todo mundo, deixa eu só dar um ponto aqui, ele calculou lá, definiu os pesos, ele vai definir os pesos aqui, para cada critério, vai ponderar as minhas matrizes de preferência, indicando o ponto que ela foi favorável em relação ao outro, já ponderado, vou obter a média, eu vou gerar, minha respectiva índice de preferência global, indicado a alternativa em relação ao outro, seguido pelo fluxo positivo, o ponto que ela sobreclassificou, fluxo negativo, o ponto que foi sobreclassificado, e o fluxo líquido, diferenciando os anteriores, gerando ao fim, a minha coordenação, onde, vamos dar um novo novamente, a Lenovo, o notebook da Lenovo, em primeiro lugar, seguido pelo Dell, depois o Samsung, perseguido pelo Aço, e em último, o Waze, claro que isso aqui, conforme as preferências, que eu imputei, então, basicamente é isso, eu encerro aqui, na questão de a parte prática, qualquer dúvida, pode entrar comigo, entrar em contato comigo, vou colocar meu contato aqui, aqui foram algumas das preferências, que a gente utiliza, aqui estão meus contatos, então, o método Promete, ele é esse método aí, mais um método, mais uma coisa, para a gente botar na nossa cestinha, de método de apoio a tomar decisão, eu consigo ordenar as alternativas, até as mais favoráveis, até as menos favoráveis, identificando dentro da minha problemática, qual é a mais favorável, para eu seguir, ou também, tão importante saber o que eu tenho que fazer, saber o que eu não devo fazer, no caso ali, a gente já identificou, que o Acer, conforme as minhas preferências, não é favorável, então, naquele caso, eu não seguiria, aqui estão meus contatos, e-mail, LinkedIn, e-segaste, pode entrar em contato, na medida do possível, eu sempre respondo, a gente troca dúvida, e aí, fica aquela questão, aquela dúvida, se vocês perceberem, eu só trabalhei com valores quantitativos, só dados numéricos, eu cheguei ali, eu falei, o peso é X, o valor de segurança é Y, o valor da complexidade é W, mas, e aí, e se a gente não conseguisse definir, um nível de segurança, quantitativamente, e se eu não tivesse a precisão do peso, como é que eu faço? Foi com esses questionamentos, que a gente lá no IME, a gente trabalhou nesse novo modelo, do método Prometê, não vou discutir isso aqui hoje, mas, já fica aí para a curiosidade, quem quiser, o professor, a gente até fez, oi? Aí são cenas do próximo capítulo. É, e pode dividir em próximo momento, agora dividir em uma série. Largou um spoiler no pessoal aí. É, essa é a questão, e aí, o que eu faço? Como é que eu defino as suas preferências? Mas isso aí, deixa aí para a curiosidade, e uma outra oportunidade, já vem com esse outro método aí, tá bom? Não, a gente amanhece o dia aqui, pode continuar. O Jefferson falou excelente, obrigado Claudinei, muito bom mesmo, o mestre Leopold, parabéns, Claudinei. Então, pessoal aqui rasgando elogio, Pablão, Alessandra, foi maravilhoso, gratidão, o pessoal gostou demais, foi muito legal mesmo, bem didático aí. Parabéns. Essa é a pegada de todas as lives, de todos os cursos da Casa da Pesquisa Operacional. nós apresentamos primeiro a parte teórica, que é o que eu sempre falo, seria muito simples a gente apresentar um software, uma calculadora, como o Miguel apresentou, e falar, olha, usa assim que vai te dar o resultado. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é a gente discutir o método, quais são as possibilidades e limitações de cada método. então não faz sentido nenhum a gente ficar ensinando os outros a apertar botão, como tem muito curso por aí. O objetivo não é esse. Então, a gente sempre faz uma abordagem da parte axiomática, a gente mostra as equações, e aí depois a gente faz um exercício numérico, passo a passo, como o Miguel mostrou, aí a gente mostra as aplicações, quais são os problemas que a gente consegue resolver com esse método. E aí, por último, a gente mostra a ferramenta computacional, que pode ser utilizando o R, o Tiago mostra e usa o R, ou a gente baixa na biblioteca do CRAN, ou a gente traz um softwarezinho que a gente desenvolveu lá no INE, seja lá o que for. Então, o software é só uma ferramenta para facilitar. Mas eu acho importante a gente sempre no final colocar a mão na massa para que as pessoas tenham a percepção de que realmente aprenderam o método. Eu, pelo menos, enquanto pesquisador, enquanto estudioso dos métodos, eu sinto essa necessidade de, enquanto estou vendo, eu ir lá e fazer o input dos dados, ver o resultado, eu sinto essa necessidade. Eu não consigo ficar olhando passivamente alguém dar uma aula. Então, por isso que toda aula que eu dou e toda aula que eu peço para os meus alunos darem, eu peço para ter uma atividade, uma mão na massa, para que as pessoas realmente consigam meio que interiorizar aquele conhecimento. Então, todas as nossas aulas sempre têm essa abordagem, uma abordagem prática e resolvendo problemas reais da sociedade. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para melhorar a vida das pessoas. É para isso que a gente estuda. A gente estuda para melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas. Senão, não faria o menor sentido a gente estudar. O conhecimento serve para isso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Miguel. Na verdade, esse conteúdo... Depois eu vou conversar com o Miguel, vamos ver se a gente bola uma turma para a Casa da Pesquisa Operacional. E, assim como nós fizemos no Top 6, a gente fazer uma turma só para o Prometer. Porque, na verdade... Pô, aí dá para fazer umas quatro, cinco turmas, não é? É, na verdade... Não, não é só. O método é grande para caramba, cara. Nossa Senhora! Primeiro, a gente tem que dar um embasamento de estruturação de problemas, normalização e tal. Depois a gente pode ver o Prometer 1, o Prometer 2, o Prometer 3 e o Prometer Sapevo. Eu acho que dá para a gente fazer uma turma, se houver interesse, se o pessoal... Porque, assim, a demanda tem que partir de vocês, a demanda tem que partir dos próprios membros da casa. Se o pessoal achar... A gente vai começar hoje já, professor? Como é que é? Já vai começar hoje a turma? Se mandar no Simplo aí, todo mundo se inscreve agora. Hoje só começam as inscrições, só a turma, só depois. É interessante, a gente pode bolar uma turma do Prometer. Hoje, então, está abrindo... Eu mandei o link aí. Está abrindo a quarta turma. Infelizmente, a participação na comunidade não é de fluxos contínuos. Ela só abre de tempos em tempos, porque eu e o Tiago não conseguimos dar conta de fluxos contínuos. Então, a gente abre um tempo, uma semana, então, vai ficar aberto durante essa semana. Terça-feira que vem começa o próximo curso de otimização e a gente fecha a turma e aí só vai abrir no ano que vem. Não abre mais esse ano. Perfeito. E só lembrando que é vitalício, então, por exemplo, o Claudinei aqui, o Pablo, o Vitor, o professor Leuclista estão lá com a gente, então, eles já têm direito a todos os cursos que a gente vai realizar. Independente do professor, eu e o professor Marco Santos lá com 90 anos de idade, vocês vão estar lá e não vão ter que pagar mais nada por isso. Então, é algo contínuo, para sempre. Então, eu acho que vale muito a pena. É um investimento que... Por exemplo, quando o Pablo entrou, eu acho que na segunda... Na primeira turma, eu acho que o Pablo entrou. Na primeira turma, tinha só o primeiro treinamento. E aí foi um curso de 10 horas. Aliás, 15 horas. 15 horas. E aí, pô, imagina, agora ele já está com mais de 15 horas de conteúdo adicionais do que ele tinha antes. Imagina daqui a, sei lá, dois anos. E a gente vai fazer continuamente diversas turmas. Então, esse conteúdo vai ficar gigantesco. Vai aumentar. Com certeza, você... Mal comparando, obviamente que o doutorado e mestrado tem todo um... Como é que se fala? Uma... Um resamento. Uma forma, né? De um... Caramba, esqueci. Como é que fala? É óbvio que não é comparado a um mestrado e doutorado. Por quê? Porque o mestrado e doutorado tem todo um processo. É um processo. Tem todo um processo, uma metodologia. Aqui, vocês vão ter conteúdo com aprofundamento. É diferente de ter mestrado e doutorado, mas, imagina, daqui a dois anos, quanto conteúdo vocês vão ter. Então, acho que é muito valioso. Eu acredito que... Eu tiro isso também por causa da minha comunidade estatística. A gente já está com mais de 900 alunos na minha comunidade. A gente está na 11ª turma. Então, a gente fechou esse ano a última turma agora. E é um projeto que o pessoal está gostando muito. A gente coloca as pessoas no mercado. Por exemplo, teve agora o Guilherme Barbasa. Ele passou no processo da Ambev. E aí, ele quis pagar uma bolsa para o estudante também, que ele entrou como estudante. E a gente oferece fomento lá na comunidade. E aí, ele quis pagar uma bolsa. Então, isso é muito legal. É um projeto que você vê que está gerando valor. Aqui também vai acontecer, com certeza. A gente vai ter pessoas empregadas. A gente tem acesso a muitas pessoas de RH. Então, estão sempre mandando vagas para a gente. Então, eu acho que é um ecossistema de aprendizado mesmo. Não é por falar assim. Porque é algo contínuo. E as pessoas se ajudam. A comunidade, como o professor Norto Santos falou. A comunidade só existe porque vocês existem. Sem a comunidade, a gente vai falar sozinho. Então, vocês fazem a comunidade. Então, vocês trocam o networking. Vocês evoluem o conteúdo. Nas turmas, por exemplo, de gráfica que eu fiz com o professor Marco Santos, a gente fez em R e um aluno nosso fez em Python. Então, já tem o conteúdo em Python também para vocês. O código, exatamente. E é sempre uma colaboração. Então, acho que a ideia é essa. Então, quem quiser fazer parte da família, fica à vontade. Quem não puder agora também, quiser assistir as lives, aparecer sempre, fica à vontade também. A gente faz aí frequentemente. É só um valor simbólico. Não é nada do outro mundo. Porque realmente temos aí as custas de manutenção. Enfim, é uma série de... para fazer a gestão da plataforma. Não, acho que não encontraria em lugar nenhum um curso... Vamos falar a verdade. um curso de R$ 3,99, com esse conteúdo que tem, você não acha em lugar nenhum. Qualquer cursinho de arena, que é um curso de... Já é mais de R$ 1.000,00. Então, pô... Então, só o desconto da Monte Velo já é muito mais do que... do que eu estou falando. Só os benefícios já valem já, né? Só o desconto de livro lá do Grupo GEM já se... É, compra livro com desconto. Onde você viu que você ia conseguir comprar um livro com 30% de desconto? Para sempre. Isso é difícil você encontrar, sinceramente. Acho isso muito valioso. Sou até suspeito a falar, mas assim, ainda tem a questão do acompanhamento, né? Teve uma semana aí atrás que eu estava com problema lá no trabalho. Falei, Thiago, vai me salvar, cara. Aí ele se aventurou lá que o problema, na verdade, não estava nem no código, né, Thiago? O problema era o amigo dele, que fazia planilha. O cara mandou... O cara mandou um monstro feio lá e, pô, caraca, não resolvi de jeito nenhum. E assim, é difícil você achar isso. O legal é que quando tu importa, tem uma biblioteca que você importa uma planilha Excel, né? E aí, tipo, você tem que dizer qual é a cheat, né? Só que o cara meteu a cheat 76, sei lá, tipo, ele chamou a cheat de 76 na parada. E aí, porra, nunca queria adivinhar que a segunda planilha da parada eram a 76. Como é que eu ia indicar isso para o... Aí eu pedi para ele xingar gentilmente o amigo dele lá, que criou a planilha. Pessoal do bem, né? É. Mas a gente ficou um tempão para descobrir isso. Bem, pessoal, então é isso. Miguel, mais uma vez, muito obrigado. E aí, professor Claudinei, professor Deuclides, Vitor, Pablo, Jefferson, todo mundo que está sempre acompanhando aí o nosso trabalho, todos os demais. Muito obrigado. Está aí amanhã. Obrigado. Temos mais, né? Amanhã vai ser o Vitor que está aí presente. O Vitor vai falar... Saúde, né? 8 horas da noite. O Vitor vai falar nas aplicações da pesquisa operacional na área de saúde. Então, muita gente fala... É o que eu sempre falo. Onde que eu posso aplicar P.O.? Posso aplicar P.O. em tudo. Posso aplicar P.O. em marketing, em saúde, no comércio, no varejo, em construção civil. Posso aplicar P.O. em tudo. E em pequenas, médias e grandes empresas, e multinacionais. Então, é o que eu sempre falo. Eu gosto muito daquele videozinho, né? Como é que era? O Arso Society. Isso aí. Muito legal. Vou mandar aqui para o pessoal esse vídeo falando das aplicações da pesquisa operacional. Então, eu sempre falo, a pesquisa operacional é para todo mundo. Não é para estar presa na universidade, não é para estar presa lá no Casnave, não é para estar presa. Pesquisa operacional é para todo mundo. Todo mundo precisa ter acesso a esse conhecimento para melhorar as decisões nas organizações. Esse é o nosso compromisso. Então, amanhã, o Victor vai falar nas aplicações da PO na área da saúde. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Não, dúvida não, mas aqui nós estamos aplicando na aquicultura, no sistema produtivo de peixes redondos. junto com a aquicultura, junto com a Embrapa Peixes, e uma série de pesquisadores. Os caras estavam achando que eu sou doido, eu falo, não sou não, tem gente mais louca, estou falando com o pessoal da comunidade, eles que deram essa ideia para mim. Mas a gente formou um grupo legal, se a gente não ficar doido e os produtores não enfiar a gente dentro do tanque, vai ser um resultado bom até a fevereira do março que dá para apresentar esse legal. O Claudinei, a gente precisa documentar isso e divulgar. Sim, sim. Então, vamos ver se a gente consegue botar isso no papel, ou na forma de um artigo, ou um ensaio, qualquer coisa, para poder divulgar o trabalho de vocês, porque senão vocês estão tendo aí, aplicando o PO, estão tendo aí ideias sensacionais, obtendo bons resultados e ficar aí, ficar preso aí. É, exatamente, é isso que eu disse para eles. Então, reuniu uma gama de técnicos só da EMATER, são 400 técnicos que vão estar aplicando e mais o pessoal da EMBRAPA e a gente vai fazer um trabalho legal que vai começar essa divulgação. A gente está ajustando os ponteiros, amanhã tem uma reunião cumprida sobre isso também, mas vai ser legal. Isso só para dizer que a PO se encaixa em qualquer lugar. Qualquer lugar, qualquer lugar, a PO é para todo mundo, o que você sempre faz. Tá bom? Mas, obrigado, valeu, parabéns, Miguel. Teremos aí mais um encontro às 20 horas, tá? O link já está lá disponível no site da Casa da Pesquisa Operacional, é só lá em Semana da PO, tem lá no site, www.casadapesquisaoperacional.com, aí lá no menu tem Semana da PO, aí vai estar lá a palestra do Vitor Rosenberg e o link do Zoom, é só copiar e carregar lá no browser e já vai ter acesso à sala. Claudinei quer falar alguma coisa, Claudinei? Qual dos dois? Agora temos dois, né? Ele levantou a mão o Claudinei aí. Não, não, eu só mandei palminhas aí. Ah, foram palmas. Foram palmas para vocês aí, foi muito bacana. Sucesso, cara, só desejo sucesso, acho que é isso, todos vocês só desejam muito, muito sucesso e vamos mudar o mundo. Claro. A gente está aqui por aí. Vamos juntos. Boa noite aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Miguel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.